Pega a atenção e diz, irmão, no grego significa a proximidade. Paulo, não tem mais diferença entre eu e você, irmão, a proximidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho uma palavra, Paulo, pra ti. Tu serás pregador, tu serás missionário, tu levarás. Verbo de ação. Acho que vocês não entenderam, vou repetir. Análise disse assim, tu levarás. Verbo de ação. Cantou! Glória a Deus! Bacos falou, Deus sabe quando chama alguém a... Eu não sabe. Tô calabatava sob doutor. Xalamantô tibindabiasé. Aleluia! Vai ver só um pouquinho, igreja, mas eu vou ter que falar. Glória a Deus! Porque tem muita gente que acha que ser pregador é andar de terra em gravata, é andar de avião pro lado ou pro outro. Deus sabe quando chama alguém. Aleluia! Tem muita gente crua. Tem muita gente que não tem base. Tem muita gente que não tem bíblia. Tem muita gente que não tem unção. Ele é alto de uma promessa, mas ele é precipitado. No capítulo 9 ao capítulo 3 de Atos, segundo Gálatas, tem uma distância de 14 anos. Não é 14 dias, não é 14 dias, não é 14 meses, é 14 anos. Glória a Deus! Xaico! E canta o pé pra sul e canta em nebra. Glória a Deus! Deus trabalhou em Saulo para depois trabalhar com Saulo. Deus chama primeiro para estarmos com Ele. Né, Paulo? Deus primeiro chama a rádio para estarmos com Ele. Jesus vai pro monte, desce e escolhe os doze para estarem junto com Ele. Aleluia! Primeiro é com Ele. O abrai, co! E vem, você não está pedindo de dar glória. Aleluia! O abatabacantotototitai! Observe, igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Existe um pronome. O Espírito de Deus diz assim, ó. Separai-me! Porque quando Deus tem espaço de trabalhar em mim, Ele terá condições de trabalhar por mim. Vocês estão entendendo ainda, mas eu vou repetir. Eu venho de um profeta de Deus nessa noite, enviado lá. Quando lá tocou, quando tem nele, vem lá na Zona Norte. Da onde meu Deus me tirou do tráfico de droga. Da onde Deus me tirou do craque. Da onde Deus me colocou no desafio de homem de descoroa. Lá no meio do mato. Para te dizer em alto e bom som. Primeiro Deus vai trabalhar em você. Para depois trabalhar com você. Deixa eu ver quem quer tá sendo a maluco dentro aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Abre a tua boca pra adorar. Que dia! Que dia!